Bom, gente, então vamos começar a nossa leitura de hoje. A gente já está no capítulo 18. Faltam três episódios do Dataclube pra gente concluir o primeiro livro da S.D. Perry, porque a gente vai ler hoje o capítulo 18, na semana que vem o capítulo 19, depois o 20, o 21 e o epílogo, a gente vai fazendo uma live só. Então, a gente tá... Faltam, cara, três lives só! Depois de hoje vai faltar duas. Então, a gente tá quase concluindo esse livro aqui, tá bom, gente? Se você não tem o seu livro ainda, ou a sua coleção dos livros da S.D. Perry, vai na nossa lojinha residentevodatabase.com.br, já aproveita, já pega lá todos os livros, aproveita o frete grátis se você tiver o Amazon Prime, dá um sub pra gente lá na roxinha, né, o endereço tá na descrição, né, pra quem tiver vendo isso como vídeo gravado, tá bom, né, gente? Se você tem aí o Prime, né, dá um sub pra gente. E aí você nos ajuda também, tá, gente? Então, vamos abrir aqui, gente, na página 205, capítulo 18, e a gente já está no laboratório. Então, assim, é reta final mesmo, tá, gente? É reta final mesmo desse livro aqui, tá bom? Vamos começar, então. A Dio tá lá naquela sala que tem as quimeras, tá, gente? Aquela sala que tem as quimeras malditas, aquela sala toda barulhenta lá. Curiosidade, quando eu era mais nova, gente, eu falo que eu já nasci com alma de velha, quando eu era mais nova, eu sempre abaixava o volume da TV na hora de entrar nessa sala, porque eu detesto o barulho dessa sala. Eu sou muito sensível a barulho, então, tipo, eu não gosto de música muito alta, esse tipo de coisa, assim, eu nasci com espírito de velha. É isso mesmo. Ela andava com lentidão pela câmara mal iluminada, examinando uma das passarelas do concorrimão nas sombras flutuantes criadas pelos imensos geradores. De onde estava, era possível ver que o lugar era um labirinto de trilhas, contornando os blocos gigantes de máquinas barulhentas. E aí ela pensa agora com ela. A fonte de energia da propriedade. Isso explica como conseguiram mantê-la em segredo por tanto tempo. Eles tinham uma cidadezinha própria aqui, totalmente autônoma. Provavelmente mandavam comida pra cá também. Virou à direita na passagem estreita, procurando transtornada por mais zumbis estranhos e pálidos que poderia ver nos corredores do P3. Os pálidos aqui não são os do 3 Remake, tá, gente? Ela tá querendo dizer que os zumbis, eles são estranhos e pálidos porque são aqueles cobaia, tá, gente? Não é o pálido maldito do Resident Evil 3 Remake, não, tá? É só o zumbi padrão de laboratório mesmo, tá? O peladão. O caminho parecia seguro, mas com o movimento e o barulho criado pelas turbinas, alguma coisa rasgou seu ombro esquerdo. Um corte repentino e violento que abriu o colete e arranhou a pele debaixo dele. De um encontro a quimera. Gente, é sempre muito importante deixar muito claro o seguinte. Nem sempre quando uma pessoa, ela é arranhada em Resident Evil, por exemplo, quer dizer que ela vai ser infectada, né? O vírus, ele entra em contato com o sangue através de fluidos corporais. Então, quando um zumbi morde uma pessoa, é a saliva do zumbi que entra em contato com o sangue. Então, por isso que a pessoa se transforma. No caso aqui, a Jila foi arranhada pela quimera, né? Porque a quimera, ela tem aquelas unhonas, né? Pra poder andar no teto, né? Então, ela foi arranhada ali, mas não quer dizer que ali necessariamente tenha o vírus. Entende? Até porque a quimera, ela é uma arma biológica. Ela não é uma mutação acidental. Como ela é uma arma biológica, ela não foi feita pra contaminar outras pessoas, sabe? A mesma coisa, o Hunter. Talvez, se o Hunter mordesse a Jill, por exemplo, ele até contaminasse ela. Mas se ele só, só, pouca coisa. Se ele só arranhar, não vai necessariamente passar o vírus pra ela, tá? Agora, diferente, por exemplo, do zumbi. Porque, às vezes, na própria pele deles, dos dedos, né? Por eles estarem em decomposição, na hora que ele vira um Crimson Red, por exemplo. Se ele arranhar, sim, eu acho que ele pode contaminar. Porque é meio que como ele já tá em decomposição, o fluido corporal dele já tá muito mais acessível. E isso pode ser transportado através da decomposição mesmo. Então, aí é diferente, tá? Mas Hunter, que mera arranhou, não quer necessariamente dizer que a pessoa está contaminada. Oh, meu Deus, ela vai virar um zumbi, tá? E tem, então, uma questão... Existe uma questão, gente, de imunidade. Todo vírus tem uma taxa de imunidade. A Debbie, que tá aí no chat, né? Enquanto eu tô aqui falando ao vivo, né? Pra quem tiver vendo gravado, não posso fazer nada, né, gente? Mas a Debbie, ela é enfermeira, ela pode até esclarecer um pouco aqui pra gente essa questão. O G Corrêa falando, se os Hunters arrancarem a cabeça da Jill, ela vai se contaminar? Ela não vai virar zumbi. Eu posso te garantir que ela não vai virar zumbi. Garanto pra você. Porque a pessoa pra virar zumbi, ela tem que ter o cérebro reativado. Se arranca a cabeça, já era, né? Aliás, é uma das coisas que faz com que o zumbi, no remake, não vire um Crimson Red. Ou arrancar a cabeça ou incinerar o corpo. Certo? Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui, né? Vai virar o Crimson sem o Red. Exatamente, Jill. Exatamente. É bem isso mesmo. Então vamos seguir aqui. Jill se voltou e atirou. E o rugido da espingarda abafou as máquinas sibilantes. O tiro atingiu metal e as balas ricochetearam pela passarela vazia. Não havia nada atrás dela. E aí ela pensa, aonde? Uma garra feito lâmina, deu um bote e cortou o ar na frente do rosto dela. Arremetendo do alto. Ele tava pendurado e ela deu assim, cadê? Sabe tipo, quando você quer zoar o seu amigo baixinho? Eu passo muito por isso, né? Quando você quer zoar o seu amigo baixinho, as pessoas falam assim, Ah, não, tá, não tem ninguém aqui. Ah, beleza. Tenta fechar a porta na sua cara, né? Então... Mas só concluindo o assunto de nível de infecção. A Debbie tá falando assim, os níveis de infecção por vírus também varia de acordo com o indivíduo. Às vezes o vírus tá até no corpo, mas ele está adormecido, entre aspas. E pode levar anos pra, de fato, contaminar. A própria Jill fala isso no 3 Remake, que talvez seja uma longa incubação. Talvez a equipe dos Stars esteja contaminada, mas a contaminação não tá acontecendo por causa da incubação longa. Algumas pessoas, às vezes, levam mais tempo pra manifestar, né? Mas voltando aqui às quimeras, né? Eles conseguem se pendurar no teto porque, tipo, a unha deles é assim, né? A mão deles, né? Todas as garras deles são assim. Elas não são assim. Elas são assim. Então, por isso que eles conseguem andar pendurado no teto, né? E ficar de ponta cabeça também. Se pendurar só pelo pé e dar aquele... Em você, né? Então, não consigo eu fazer isso, né, gente? Então, vamos lá. Eu não consigo, né, gente? Me pendurar e fazer. Mas, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. O quimera fica pendurado pelo pé e ele faz assim pra baixo, né? Tipo, rawr, em você, né? Não assim, rawr, né? Porque eles não fazem rawr. Mas vocês entenderam. E aí, vamos seguir aqui. E aí ela pensa... Outras duas criaturas estavam logo acima. Uns seres agachados e horríveis com ganchos curvos e ferozes no lugar das mãos. De repente, um deles caiu e ficou pendurado pelos pés, que também tinham garras para atacá-la com o braço feito lâmina. Aquilo que eu acabei de falar. Que é esse movimento, né? Deles conseguirem ficar pendurado pelo pé e tentar bater em você com a mão, né? Tipo, não, Red Blood, não é esse o barulho de rawr. Não é esse o barulho. Na verdade, eles não fazem barulho. Quem faz barulho é você, quando você leva uma porrada. Eles fazem um barulho na hora que eles morrem. Eles fazem um... Não é tipo um cachorro, não é tipo... Gente, eu não sei fazer barulho da quimera quando morre. Até porque eu nunca matei com um da quimera, assim. Porque eu sempre prefiro correr. Eu gosto de passar muito tempo na sala das quimeras. Eu mato só no remake. Tá? No remake, eu sempre tenho pelo menos uma quimera que eu mato. Que é aquela quando você vai pegar o nitro, né? No caminho ali que você vai pegar o nitro, né? Então, meu cachorro levantou a orelha. Desculpe, Gabriel. Avisa o seu cachorro que não é nada, tá? Desculpa, gente. Eu não sei imitar a quimera. Eu até tento fazer um bom... Uma boa sonoplastia pra vocês, mas às vezes eu falho miseravelmente, tá? Desculpem por isso. Jill atirou e a criatura berrou. Ui! O que? A bala acertou o peito. Caiu do teto com um grande ruído e um sangue grosso escapou da ferida escancarada. Voltou-se para a entrada e correu, ouvindo o bater de garras contra a grade acima. Outro ser símio anormal se balançou na frente dela. O braço esquisito do bicho passou perto da orelha e não atingiu sua cabeça por menos de dois centímetros. Cara, imagina, você já tá numa sala que é puro barulho, vapor, tipo assim, sei lá, alguma coisa do tipo, você passar e, sei lá, ter uma máquina soltando vapor, de repente você tem medo que venha um vapor na sua cara, né? Então, né? E ainda tem uns bichos andando no teto que às vezes você não consegue escutar direito por causa do barulho dos ruídos de uma sala gigante de caldeira, tipo uma boiler room, que é uma sala da caldeira, é uma sala de energia, que muito provavelmente alimenta a mansão inteira, por isso que é daquele tamanho, né? Ó, o Dude tá falando o seguinte no chat, Quimera é uma figura mística caracterizada por uma aparência híbrida de dois ou mais animais e a capacidade de lançar fogo pelas narinas, sendo, portanto, uma fera ou besta mitológica. Sim, Quimera é o nome de um bicho mitológico mesmo, né? E, no caso, né, só pra deixar bem claro sobre a Quimera, ela é um humanídeo com DNA de inseto, de mosca, tá? Por isso que ele tem essa aparência bizarra. Obrigada, Dark, por renovar o sub, muito obrigada, beijo, muito obrigada, valeu! Então, vamos lá, vamos voltar aqui, tá, gente? Só pra concluir, né, sobre a Quimera, tá bom? Vamos voltar aqui. As portas de metal estavam adiante. Jill se chocou contra elas, agarrou uma das maçanetas e capotou de novo no marasmo frio do corredor. A porta se fechou no grito furioso e agudo de um dos monstros, que se ergueu sobre os sons das máquinas operantes. Ela se apoiou na porta, tentando respirar. Cara, é tipo a Jill... Rapaz? E viu Barry Burton parado no meio do hall, gelado e silencioso. Ele correu na direção dela, com uma expressão profunda de preocupação na cara barbada e áspera. Jill, você está bem? Afastou-se da porta, surpresa. Caramba, Barry, onde você estava? Pensei que tinha se perdido nos túneis. Barry a sentiu sorrindo. Tipo, Barry, assim... Eu me perdi mesmo. Tive alguns problemas enquanto tentava sair. Ela viu as manchas de sangue na roupa, os rasgões e os cortes na camisa, e se deu conta de que ele devia ter se deparado com mais daqueles pesadelos ambulantes verdes. Parecia ter estado em uma guerra. A Jill está falando dos Hunters aqui, né? Que o Barry... E ele realmente se encontrou... Tanto a Jill quanto o Barry se encontraram com os Hunters no subsolo da mansão. E aí ela pensa... Falando nisso... Jill tocou o próprio ombro. Os dedos se mancharam de sangue. Estava dolorido, mas havia sido superficial. Sobreviveria. Então, a Jill, ela acabou de ser ferida por uma quimera. E o Barry foi ferido por um Hunter, né? Então, assim... Como eu disse, nenhum dos dois necessariamente está infectado, né, gente? Aquilo que eu expliquei, até por eles serem armas biológicas, tá? Barry, a gente tem que sair daqui. Achei uns papéis lá em cima? Prova do que está acontecendo? O Enrico tinha razão. A Umbrella está por trás de tudo isso. E um dos agentes do Star sabia. É perigoso demais ficar vasculhando por aqui. A gente precisa pegar os arquivos, voltar pra mansão e esperar o DPR... E o DPR, gente, ela vai ser interrompida no caso, né? Mas o DPR é o RPD. Inclusive, eu estou com a roupa do RPD hoje, né, gente? Porque eles traduziram DPR, Departamento de Polícia de Raccoon, que em inglês é Raccoon Police Department, R-P-D, né? R-P-D, tá bom? E aí o Barry vai falar. Mas acho que encontrei o laboratório principal. Afirmou o Barry. Lá embaixo, tem um elevador no final do hall. Vi computadores e umas coisas. A gente pode revirar os arquivos e pegar os caras de vez. Não parecia animado com a descoberta, mas Jill nem notou. Com as informações que poderiam conseguir no banco de dados da Umbrella, nomes, datas, materiais de pesquisa. E aí a Jill pensa, né? Dá pra descobrir tudo e mostrar aos investigadores o pacote completo dessa bagunça. Jill concordou sorrindo. Mostra o caminho. Hum, tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu, Brasil. Vamos trocar aqui, que a gente vai trocar a música agora. Putz, eu deixei com a Plut 42. Eu não tenho a música do... Vou deixar essa música mesmo, tá, gente? Eu esqueci de... Eu esqueci e deletei a música do subsolo, tá? Então vamos de música do laboratório mesmo, tá? A gente vai agora pra perspectiva do Chris e da Rebeca. Porque eles estão juntos aqui. Então vamos lá. Nossa, que galera maravilhosa. Maravilhosa, né, gente? Que maravilhosa. Só... Deixa só eu ler, gente, um comentário aqui do Coldplay. Pode comentar por que na década de 90 as revistas brasileiras chamavam as quimeras de gremlin. Coldplays, eu acho que é pela semelhança. E porque antigamente não tinha material que falasse pra nós que o nome era quimera. Então eu mesma no primeiro site que eu tive, que era o Fyfri, 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 eu chame do jeito que você quiser. A primeira versão do site eu escrevi como gremlins também. Porque a gente não tinha ainda o nome das criaturas, o nome oficial das criaturas na época. Mas sim, tá correto. O pessoal falava gremlins mesmo. Pra quem não sabe, gremlins é um filme dos anos 90, né, gente? Que é... Tem o Gizmo, que é super bonitinho. É o gremlin do bem, né? E aí tem os gremlins do mal. E realmente são bem parecidos com as quimeras. Então vamos voltar aqui, gente. Cree sacudiu a porta que deveria levar ao heliporto. Sabe onde tem aquela fonte? Que é onde a gente desce com o personagem pro laboratório? Você põe os dois medalhões e aí você vai descer. Ali tem um portão gigante. É o mesmo portão do heliporto. Só que ele tá lacrado, ele tá selado. Tipo, você não consegue abrir. Então, essa porta aqui o Chris tá tentando abrir. O Chris tá tentando dar uma de Jill. Porque a Jill pulou várias etapas no livro. E ele tá tentando abrir a porta pra eles poderem ir direto pelo heliporto. Pular uma etapa aqui do detonado. Então, vamos lá. Mas ela estava solidamente trancada. Com um aviso de emergência dizendo que só seria possível abrir por meio de um sistema de alarme. Ele queria deixar Rebeca sair com o rádio enquanto procuraria os demais. Olhou a escadaria estreita e suspirou. voltando-se pra ela. Quero que você fique aqui. Se ficar perto do elevador, talvez dê pra pegar o sinal do Brad lá de fora. Fale pra ele onde a gente está e o que aconteceu. Se eu não voltar em 20 minutos, volte pro pátio e espere até chegar alguma ajuda. Confusa, Rebeca balançou a cabeça. Mas quero ir com você. Posso me cuidar. E se você achar no laboratório, vai precisar de mim pra saber o que tem lá. Cara, eu adorei essa carteirada que a Rebeca deu agora no Chris, hein? Meu filho, eu sou bioquímica. Você entende alguma coisa de laboratório? Você quer provar pra todo mundo que a Umbrella tá por trás de tudo isso aqui? Que eles estão criando arma biológica? E se você levasse uma bioquímica com você? Porque, tipo assim, você não entende PN desse assunto. Porém, o Chris Teimoso vai dizer. Não, a gente sabe que o Wesker já matou outros agentes do STARS e quer terminar o serviço. Se somos os últimos, não podemos arriscar cair numa armadilha. Alguém tem que sobreviver e contar a todos sobre a Umbrella. Desculpa, mas é o único jeito. Lembrando que no capítulo passado, o Wesker e a Rebeca já descobriram sobre o Wesker. Tá? Muito importante. Tava escrito num file que eles encontraram, um arquivo que eles encontraram e lá tava o nome A.Wesker. E aí o Chris, né, imediatamente entendeu do que se tratava, né? Ele ligou todos os pontos e entendeu do que se tratava, né? Sorriu pra ela e pôs a mão em seu ombro. E sei que você pode se cuidar. Não tem nada a ver com a sua competência, certo? 20 minutos. Só tenho que ver se mais alguém se salvou. E lembrando também, tá? Lembrem-se que quando foi escrito esse livro não tinha Resident Evil Zero. Esse livro foi lançado em 98 e ele é baseado no 1 clássico. Ok? Combinado? Beleza. Rebeca abriu a boca como se fosse protestar mais e a fechou em seguida, concordando lentamente. Certo. Eu fico. 20 minutos. Chris se virou e começou a descer a escada, esperando poder manter a promessa de voltar. O Chris vai pro laboratório agora, tá, gente? Tipo, você tem a fonte, aí você desce as escadas e pega o elevador, tá? Então ele tá passando por essas escadas agora. Esperando poder manter a promessa de voltar. O capitão os enganara com sucesso, fazendo o papel do líder preocupado durante semanas enquanto as pessoas em Raccoon City morriam. Durante todo o tempo ele sabia por quê. O homem era um sociopata. Eu gostei que ela escreveu que o Chris descobriu sobre o Esker. Então eu achei muito legal, muito interessante o Chris descobrir aqui no livro. Porque vai criar o antagonismo do Esker frente ao protagonismo do Chris. Esse maniqueísmo de bem contra mal que a gente teve por bastante tempo na franquia que era basicamente o Chris, representante dos Stars e da luta contra a Umbrella, contra o Esker, o grande traidor. o lado oposto de tudo isso. Então eu gostei muito disso. Parecia que a Umbrella tinha criado mais do que um tipo de monstro e era hora de descobrir a extensão do dano que ele havia provocado. Vamos voltar para a perspectiva do Barry agora. Barry e Jill juntos novamente agora é pela visão do Barry. Lembrando que a gente vê o tempo todo o Barry está sendo persuadido pelo Esker. Então assim, todo o comportamento esquisito do Barry, eu estou tentando trazer aqui para a minha voz tipo as gaguejadas. Então é para isso, para aumentar a imersão. Ok? Barry não era capaz de olhar para a Jill enquanto tomavam o elevador até o P4. O P4 é o nível maior. O P4 aqui, a gente está falando do porão 4, mas no laboratório do Resident Evil 2, o laboratório é nível P4, que é o nível mais alto de segurança. o Esker estaria esperando por eles e Jill saberia que ele estava ajudando o capitão. Então eles estão indo agora encontrar o Esker. Havia matado mais três daquelas criaturas violentas e saltitantes nos túneis antes de chegar ao laboratório, só para se deparar com o Esker, que insistiu em que atraísse Jill ao P4 e o ajudasse a prendê-la. O canalha sorridente falou de novo sobre a família de Barry e prometeu mais uma vez que seria a última coisa que teria de fazer. Tipo assim, o Barry está ouvindo do Esker que é a última coisa que você tem que fazer faz 84 anos. O Barry já fez um monte de coisa para o Esker e sempre é a última coisa que ele tem que fazer. E ele está com medo, ele está com medo que o Esker mande matar a família dele, ele não sabe que o Esker está blefando. Assim que Jill estivesse seguramente trancafiada, ele dispensaria seu pessoal. E aí ele pensa, né, o Barry. Só que ele falou isso mais de uma vez. Ache os brasões e você está livre. Ajude nos túneis, você está livre. Prenda a sua amiga. Barry, você está bem? Virou-se para Jill enquanto o elevador parava, olhando desconsolado para os olhos preocupados e pensativos dela. Estou preocupado com você desde que a gente chegou à mansão, disse ele pondo a mão no braço, disse ela, ah tá, é ela falando, desculpa gente, então vamos voltar para a voz. Estou preocupada com você desde que a gente chegou à mansão, disse ela pondo a mão no braço dele. Até pensei, bem, esqueça que eu pensei, tem algo errado? Ele abriu o portão e ergueu a porta de fora, uma desculpa para desviar o olhar. Eu... Sim, tem algo errado. Mas agora não é a hora, vamos acabar logo com isso, disse ele em voz baixa. Caraca, olha o ápice, gente, vocês estão preparados? Nossa senhora, vamos lá, meu Deus! deus! Gil franziu o senho, mas concordou, ainda aparentando preocupação. Tá certo, quando isso acabar a gente pode conversar. E aí o Barry pensa, você não vai querer conversar comigo quando isso acabar. Barry entrou no corredor curto e Gil o seguiu. As botas chimiam na grade de aço. O Hall fazia uma curva para a esquerda logo à frente e Barry diminuiu o passo, fingindo verificar a arma e deixou Gil ultrapassá-lo. Dobraram a curva e Gil ficou paralisada, encarando a boca da bereta erguida de Wesker, que sorriu com os olhos, os óculos ocultando os olhos, o sorriso convencido e malicioso. É tipo aquele emote que tipo assim... Vamos lá, a hora da verdade. Oi Gil, legal da sua parte fazer uma visita. Disse Wesker com suavidade. Bom trabalho, Barry. Pegue as armas dela. Gil voltou-lhe um olhar perplexo. Gil tá perpleta. Na verdade, a Gil tá meio com cara de tipo o Pikachu surpreso, né? Porque ela já desconfiava. Mas ela ficou tipo... Enquanto ele rapidamente tomava a espingarda e a bereta e a bereta de suas mãos. O rosto queimando. Agora o Wesker vai falar pro Barry. Agora volte pro P1 e espere por mim perto da saída. Vou subir em alguns minutos. Barry o encarou. Mas você disse que só queria prender ela. O Wesker balançou a cabeça. Ah, não se preocupe. Não vou machucar a Gil. Juro. Vai andar. Gil olhou pra ele com uma mistura de atordoamento, medo e raiva no rosto. Barry? E aí o Barry só fala assim Desculpa, Gil. Deu meia volta e contornou a curva, sentindo-se derrotado e envergonhado. E também apavorado por Gil. O Wesker havia prometido, mas a palavra dele não significava nada. Provavelmente a mataria assim que ouvisse a porta do elevador se fechar. E aí o Barry pensa Mas e se eu não estiver no elevador? Talvez eu ainda possa fazer alguma coisa pra mantê-la viva. Barry correu pro elevador e abriu o portão. Em seguida fechou com violência e apertou o botão, mandando-o de volta pro P3 para o P3 sem nenhum passageiro. Movendo-se silenciosamente voltou na direção do canto, ouvindo. E agora a Gil falando. Não dá pra dizer que estou muito surpresa. Mas como você fez pro Barry cooperar? Wesker riu. O velho Barry tem uns problemas em casa. Falei pra ele que a Umbrella tem uma equipe de olho na casa dele, só esperando pra matar aquela família preciosa. Ele ficou bem feliz em ajudar. Barry serrou os punhos e apertou o maxilar. A Gil falou agora. Como você é babaca, hein? Talvez. Mas vou ser um babaca rico quando tudo terminar. A Umbrella está me pagando uma bela grana pra limpar esse probleminha e me livrar de alguns otários enxeridos do Starz. Lembrando que aqui, nesse livro, nessa época, nessa época aqui, não havia ainda o plot do Wesker se tornar o antagonista da história, se vender pra uma corporação rival e reaparecer no Code Verônica. Tá? Não tinha nada disso nesse momento. Então, o Wesker, a motivação dele era grana. Tá? A S. de Perry não sabia da motivação dele de se vender e tudo mais e piriri e pororó. Tá? Que depois é contado. Aqui ele só quer dinheiro, tá gente? Ele não quer poder. Aqui ele quer dinheiro único e exclusivamente, tá? Ele quer ser pago. Ele quer pagar os boletos, tá bom? Ele quer ficar rico, ok? O Wesker, o Wesker, tudo que ele quer nesse exato momento é cem mil dólares, mulheres, mansões, mulheres, automóveis, mulheres, tá gente? Tudo que ele quer é isso. Talvez a parte de mulheres a gente não sabe, mas ele quer dinheiro. Ele quer mulheres também, porque ele queria a cientista, então sim. Aqui o Wesker, ele não é uma pessoa que não pensa nessas coisas mundanas, né? Tipo, mano, que, mano, é sexo, cara? Eu quero é... Tudo bem, ele fez o Jake. Mas enfim, depois, né? Toda a utopia dele, mano, é tipo, mano, é que se ela dando mole pra ele, ele tipo, mano, eu sou um deus, cara, não preciso dessas coisas mundanas, sabe? Enfim, vamos lá. Por que a Umbrella ia querer acabar com os agentes do S.T.A.R.S.? É a Jill perguntando e ele vai responder. Ah, mas não com todos. Eles têm planos excelentes pra alguns de nós, pelo menos para os que querem lucrar com isso. Eles não querem vocês metidos a bonzinhos que ficam resmungando e brincando de justiceiros, enfim, essa balaquice toda. O Redfield correndo por aí, falando bobagem sobre conspirações. Você acha que a Umbrella não percebeu? Tem que acabar aqui e agora. Este lugar está armado pra explodir em caso de acidente e o vazamento do vírus Tyrant pode ser qualificado dessa forma. Assim que vocês morrerem e as instalações forem destruídas, ninguém vai conseguir saber a verdade. E aí o Barry pensa, o filho da puta ia matar todos nós. E aí o Wesker vai continuar falando. Mas chega de falar da Umbrella. Fiz que trouxessem você aqui embaixo por causa de um experimento meu. Quero ver como o nosso agente mais ágil se sai contra o milagre da ciência moderna. Venha por essa porta por gentileza. Barry se espremeu contra a parede enquanto o Wesker se aproximava. Parte de seu ombro apareceu no campo de visão. Barry pôs a mão na Colt e a sacou lentamente. Não acredito que você está fazendo isso, disse Jill. Se vendendo para proteger um bando de chantagistas corporativos antiéticos. Chantagistas? Ah, você está falando do Barry. Eles também podem se dar ao luxo de comprar pessoas com a mesma facilidade. Fui eu que inventei tudo aquilo para trazer ele para o nosso lado. Barry bateu com a coronha da Colt na cabeça de Wesker com toda a força e ele foi ao chão como um bloco de tijolos. Ah, Barry, seu lindo, sabia que você não ia desistir. Aê, sabia que você não ia decepcionar. Uhul! Muito bom, gente, nossa senhora, que incrível. Muito bom. Ó, semana que vem, capítulo 19, última parte, penúltima parte da nossa leitura, porque o capítulo 20, 21 e o epílogo, a gente vai ler numa live só, tá? Então, assim, vai ser a penúltima live, gente, a penúltima live, momentos finais, tá? A gente já está na página 213, o livro acaba na página 230, então a gente está quase acabando o primeiro livro. eu nem acredito, eu estou muito feliz e muito orgulhosa de todos nós, de mim e de vocês, da gente estar fazendo esse projeto tão maravilhoso que é o Data Club. Muito obrigada a todo mundo que está acompanhando de verdade.